Esse é o melhor salgadinho de presunto e queijo que você já viu! Em um recipiente, adicione 10 gramas de fermento biológico seco e uma xícara de chá de leite morno. Misture e tampe com um pano por 5 minutos. Agora adicione 1 quarto de xícara de açúcar, 2 ovos, 1 quarto de xícara de óleo e misture. Depois acrescente 4 xícaras de farinha de trigo aos poucos e agregue. Qual a melhor receita do mundo? Para nós é aquela que reúne toda a família no almoço de domingo. E por isso criamos um ebook com mais de 30 receitas para você compartilhar os melhores momentos com quem você ama. O link está aqui na descrição deste vídeo ou nos comentários. Acrescente 1 colher de sopa de sal e misture. Adicione o restante da farinha e misture novamente. Salpique um pouco de farinha de trigo sobre a mesa, sove a massa até que ela fique lisa e não grude nas mãos. Transfira a massa para um recipiente, tampe e deixe descansar por aproximadamente 40 minutos. Me conta aí nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço! Abra a massa na mesa enfarinhada para rechear. Adicione requeijão a gosto e espalhe bem. Agora acrescente 300 gramas de mussarela em fatias. Depois, acrescente 300 gramas de presunto ralado e orégano a gosto. Pincele um pouco de água na borda e feche a massa dessa forma. Retire o excesso de massa das pontas. Agora, corte a massa com a espessura de mais ou menos 4 dedos. Eu quero mandar um grande abraço para Cleide da Silva Neves de Belém do Pará e para Maria Lúcia de Curitiba, Paraná. Muito obrigada por nos acompanharem mais uma receita. O apoio de vocês é um incentivo para nós. Polvilhe um pouco de farinha de trigo na forma e coloque os enroladinhos sobre ela. Rende aproximadamente 15 salgados, mas isso depende muito do tamanho que você vai cortar. Pincele um ovo batido sobre os enroladinhos. Para finalizar, jogue um pouco de orégano sobre eles. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Esse enroladinho de presunto e queijo fica delicioso e a massa fica muito macia e saborosa. Você precisa fazer essa receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.